Bom dia pessoal, hoje dia 20 de agosto de 2004 Estamos aqui na rodovia que liga Rio Claro, Araras São 7h30 da manhã Gravei esse vídeo só pra mostrar pra vocês Você pega um 30 metros aí, um triminhão carregado de cana Uma rodovia simples E olha a neblina Vai ter que ter paciência gente, é assim mesmo É pouquinho tempo, uns 10, 15 minutos, daqui a pouco A gente passa ele Tá uma neblina muito fechada, não vê quase nada Como vocês tão vendo aí Deu pedágio agora Conseguido aqui pra Guaratinguetá E de lá cargar vidro pra Só Deus sabe aonde Agora acho que eu Não passo não Ele também tem o O tag de cobrança automática Tem que ir atrás dele Mas não tem pressa não, eu sou tranquilo São nessas situações aí Que as vezes acontecem acidentes graves A pessoa não mantém a distância de seguimento do veículo, da frente A pessoa fica agoniada atrás de um caminhão Não pode ficar Perder 3 minutos, 2 minutos Uma diferença insignificante pra quem tá rodando E as vezes vai fazer uma ultrapassagem Forçar uma ultrapassagem E acontecem tragédias imensas aí Com ônibus Com caminhão E rodovia assim Quando é rodovia simples As vezes você vai e dá colisão frontal E colisão frontal É lamentável Porque dificilmente a pessoa A pessoa sobrevive Então fica a dica aí pessoal Quando tiver neblina aí Manter a distância máxima do veículo Que vai a sua frente Porque você não vê nada Ele pode parar a qualquer momento Ou pode ter qualquer tipo de coisa na frente E você não ter tempo de reação Pra poder Parar seu veículo Então mantenha uma boa distância de seguimento Fica atento o tempo todo Porque como você tá aqui Pode vir alguém de lá fazendo uma besteira E você Com essa distância que você tem Você tem possibilidade De condução melhor E possibilidade de dominar o veículo Se livrar de algum perigo Neblina Mantenha a distância Os faróis acesos Nunca ligue o alerta Meu povo Em situação de neblina Mesmo que você esteja indo a 10 por hora O alerta é lei Você só liga Com pisca alerta Quando tá com o veículo parado As pessoas adotaram Uma forma de Diminuir Não há neblina Uma coisa Liga o alerta Não Não liga A situação de ligar o alerta É só com o veículo parado Isso pode confundir Uma pessoa que vem atrás de você Ou ao contrário Então fica a dica Só liga o alerta Com o veículo parado Não se liga o alerta Com o veículo devagar Ou por causa de neblina Ou por causa de qualquer outra situação Mas é difícil entender isso Porque o pessoal já modificou automaticamente a lei na cabeça Não existe É uma coisa que todo mundo faz Então Porque todo mundo faz Acabou se tornando uma coisa que Todo mundo sabe que tá acontecendo Às vezes uma fila Ou um acidente Ou alguma coisa que tá indo devagar O pessoal liga o alerta Pra alertar a pessoa atrás Mas Sei lá Fica isso O certo é não ligar Mas Se você não liga Acaba alguém É mais fácil alguém bater em você Por você não ter ligado Que você ter ligado o alerta Mas é recomendado É uma lei O veículo Em movimento Não se liga o alerta Fica a dica aí O sol tá tentando nascer E ir abrindo a neblina Rodovia de manhã aqui É bastante movimentadinha O pessoal indo trabalhar Esses veículos Canavieiro Igual esse que tá na minha frente Sempre vai caindo Bagácio de cana Pedaço de cana Essas coisas Então tem que manter uma distância significativa Ó o motoquilão Ser esperto Passe pelo acostamento Vai costurando todo mundo De repente tem um veículo parado Ali na frente Dá de cara Com o veículo no acostamento Prudência Prudência É como eu falei Ninguém tem paciência Fica a dica aí pessoal Um abraço Vamos seguir viagem Com cautela Tchau 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 Tchau